Eu sou a esposa do pastor Marcos Pereira da Silva Eu estou aqui prestando essa declaração filmada E eu fiz questão de não me arrumar, estou na minha casa Eu não me arrumei porque eu não estou posando para fazer nenhum filme, nenhuma novela Não estou indo a uma festa, estou extremamente aborrecida com o que eu estou ouvindo na mídia Eu hoje mesmo escutei a mídia pela CBN dizendo que meu marido foi preso Porque foi acusado por seis pessoas que ele estuprou e que uma das vítimas sou eu E que eu disse que ele me estuprou Eu quero dizer que isto é mentira E eu já estou cansada desta galhofada da mídia E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que a dona Zeneide Que disse aí na mídia que meu marido a violentou Que o meu marido abusou dela sexualmente Eu quero dizer que esta mulher Ela foi para a minha casa, que a casa do meu marido é a minha casa A igreja Assembleia de Deus dos últimos dias está lá no meu quintal Ela foi para lá muito nova, não sei a idade exatamente Mas com certeza a igreja tem documentos com a data registrada, com a data de entrada dela Ela foi para lá muito jovem e ela disse que meu marido abusou sexualmente dela Desde que ela entrou até que ela saiu Sendo que a mídia não informou ou ela não informou para a mídia Quanto tempo levou isso? Ela chegou ali solteira e saiu dali casada Muitos anos depois ela se casou, eu também não sei direito o ano Mas ela já saiu com uma filha com quase sete anos, mais ou menos Se não tinha sete, já estava estudando Ora, se ela disse que meu marido abusou sexualmente dela Desde que ela entrou até que ela saiu Ela está se declarando uma prostituta Porque eu também sou mulher Eu também já fui jovem E se acontecesse uma coisa dessa Eu sairia correndo dali No mínimo, na menor das hipóteses Eu sairia correndo dali Ela saiu da casa dos pais dela Os pais dela são crentes em Jesus E ela foi para lá E ela saiu E agora está dizendo que meu marido estuprou ela Que abusou sexualmente dela Quer dizer, que meu marido abusou sexualmente dela Desde que ela entrou até que ela saiu E outra coisa eu quero dizer Eu escutei a CBN hoje Dia... é oito hoje? Hoje é dia oito? Dia oito de maio Às duas e meia da manhã por aí Na reportagem de CBN Eu escutei a CBN dizer Que o Afroreg Está acusando meu marido De supostas coisas Que ele supõe que meu marido fez Eu quero dizer para esse seu Afroreg Que ele O meu marido está orando para Jesus salvar ele E eu estou pedindo para ele A justiça de Deus Porque ele Quando ele disse também Que se... que como é? Que se alguém... Se ele aparecesse morto Ou alguém da família Algum dos dele aparecesse morto Que a primeira suspeita seria meu marido Eu quero dizer para o seu Afroreg Que a recíproca é a mesma Então está tudo declarado, né? Meu marido não me estuprou Eu já estou cheia desta galhofada da imprensa Outra coisa Na delegacia em que meu marido está preso Eu já prestei depoimento lá Porque eu fui convidada a dar depoimento Eu dei uma entrevista de mais ou menos duas horas e meia E está tudo lá, né? Com certeza Meu marido evangeliza bandido Para aceitar Ele vai lá evangelizar Pregar o evangelho E nós, né? Ele não tem para onde ir Vem para o nosso convívio E a gente não só dá palavra não A gente dá assistência Lá eles moram Lá eles têm roupa Calçado Dentista Tem advogado para resolver os problemas deles Isso tudo custa dinheiro, né? Meu marido Nós pregamos evangelho Então a dona Mídia Precisa também conhecer Jesus Para aprender o caminho do céu Mas eu entrego vocês na mão de Deus E seja feita a justiça de Deus Terminei minha entrevista